Sem roupa tá maluca pra fuder, ela quer de novo, quer me amar de novo, mas hoje não é de real E aí, pra quem tá ligado, batalha dos estudantes tradicional, a gente sempre ganha com aquele beat lá na primeira da final Então, acende o flash, quem tiver sem celular, acende o isqueiro, porque nós vai incendiar Quem sabe, sabe, pode fazer o spark, essa é a hora, certo? Essa é a hora Essa é a hora Melhor vai, vem, caralho Calma aí Coisa porra Olha o flash, bate o cigarro do trap, bate o cigarro do trap, faz a porra Olha o flash, bate o cigarro do trap, bate o cigarro do trap Não me enganou Moleque, pode ser trap, essa daqui é a modalidade Mas eu ainda sou R.A.P., eu sou MPB, sou a brasilidade Então, essa frase da sua peita, sabe que hoje não começa engano É que o Brasil é na sua peita, nem Mato Grosso latino-americano Você é o rap, eu sou o trap, sabe que é essa qualidade Deu pra perceber que no final das contas você não teve a maturidade Essa é a city do trap, até porque sabe não ter viabilidade Cê é rap, eu sou o boom bap, me adaptando a atualidade Mas cê não entendeu que cê só rima por besteira Trap ou boom bap, eu sou R.T.B. É sem besteira, não falo de Rafa Moreira Não fica gesticulando, é que você tá de besteira Porque minha gima é rica, é tipo Murica e Sprinter Rataria popular brasileira Então faz, a sua rataria popular brasileira Mas agora você falou que você tem TV Vai querer um TBC de segunda-feira Onde você apoiou Mano, você tomou atraso, achou que a sua rima é pouco prazo Foi caro e bem, e agora você vai ficar refém Porque a sua rima vai quebrar igual um vaso Esse daqui é o Neo, que é o monstro que é do Coliseu Só que veio os puxar ataque pessoal Se eu mandei uma rima, por que não respondeu? Ô seu trap, atualizado, me engana É que eu sou underground e eu sou um poeiro É um copo de linhas, eu vou encher todas Porque ele ou não Então enche o seu copo de lama Então agora derreze pra Jesus Porque eu sou, matuês, cego é, r-a-p Bate de frente, eu sonho o Zoom Até porque ... Ele falou monstro do Coliseu, sabe que isso é cuzão? Eu respondi-se, o ataque caiu no Coliseu Bateu de frente dois leão Só que hoje você tá fudido pro freak Eu preparei uma isca pra tu Cê se fudeu tá nos dois acentos com pisca-pisca no cu Mas é pra quê? Esse assunto o cara não vai contar E sabe que rimando agora é que eu proceder Veio do coliseu trajado de ice A tia é um caldeirão, um dia cê vai derreter Cês tão vendo ice no meu pescoço? Mano, na moral, fala sério Na verdade, eu vim do coliseu como espartacos Libertando o povo do império Eu nasci com uma missão, essa é a contemplação Eu acho que eu tô ampliando a sua visão Na verdade, eu sou um monstro que ressuscitou do chão Aê família, só o primeiro round set Aê Por ordem de rima Quem gostou das rimas do fuzoei do Breno Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Neo e do Kenat Mentiramente, um a zero, Breno Zifuzoe, certo? E tudo que vai Volta! Na era do retorno Cê é um belo, gente Música clássica, Fai Música clássica Música clássica Você quer o pisca-pisca, porque você já tá na linha Deu pra perceber que esse MC aqui é estrelinha Você é tipo vagalume, pois de você não tenho medo Quanto mais você brilha, truta, você morre aqui mais cedo Na verdade não, ô seu vacilão Você não tá vendo a minha pele, eu reluto a escuridão Seu império nós maltrata, que império é cerveja e eu piso a tua lata Mas seu verso é pior que beber quente e taipava Eu vou te amassar somente utilizando minhas palavras Mano, você vai amassar minha lata Só que não amassa minha essência que é de África bambata Sim, a cerveja é império, tô amassando a lata Um salve pro Anakin, pois o império contra-ataca Tem maldade Praquíssimo lixo, não faz improvisado Deu pra perceber que ele não traz o legado Não é cerveja, é o seu arrombado Em plena city do trap, você traz aqui o seu pro quadrado É verdade, mas não adianta É que eu sou o pro que se habitando nessa planta Vitória do rap mundial E a sua fica bambata no vale rap nacional Rap nacional, você vai ter que improvisar Pois pra resistir no local, teve que se inspirar em lá Essa é a vitória Usa, mas não esquece a história Mas aí, me explica Por que você tá suando Inspirou até inspirou Tá inspirando e transpirando Então, tentar fazer um bagulho Pra você ver que aqui eu não rio, me entulo e represento aqui Guarulhos E aí, calma aí fi, calma aí Esse bagulho é zoado mano, calma Nós sabe, demorou Então já que é isso, é isso Nós já pediu o que vocês querem, votação, é isso Então demorou, mas não precisa fazer esse gesto aí que é zoado Ó, papo reto Vamos votar direto, certo? Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Kenast e do Neu Muito barulho, quem gostou das rimas do Brenos e do Fuzuê É isso, calma aí Levanta só uma mão e segura Pra quem gostou das rimas do Kenast e do Neu Por favor, é isso, favela Só levanta uma mão e segura Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete Vinte e oito, vinte e nove em senhora Ó, caio, vinte e pra gente Então voce, deveria Deixa eu fermer Pernos e do Fuzuê Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, nove, vinte e nove, vinte, vinte e dez porze, vinte e nove, vinte e vinte e quatorze e vinte e vinte e quatro. Vamos do it, vamos do it.